Pode ir lá, vamos com a maior gravação de visão da questão do rei A lera velha Eu me mandei a rua na hora, na hora, na hora A rua em conta de aquecer o rei A gente é em tão incrível Tô fazendo isso que ela é de um todo A curva já tem mais de 30 anos Para mim, eu me importo a pessoa Não me mereço que ela é de um todo A gente é em tão incrível Não me mereço que ela é de um todo A gente é em tão incrível E que o amor, no mundo, no mundo, no mundo, no mundo Eu me mandei a rua em conta de aquecer o rei Aquele cabeça branca é um bom cantor É da dupla E tá chegando o violeta Não acaba mais, tá chegando E tá chegando aqui na hora, na hora, na hora E aí Não interessa que ela é tu, a dela velha é meu prato de amor. Não interessa que ela é tu, a dela velha é meu prato de amor. Eu vou cantar pra pegar o seu caminho, e dessa vida a gente nos arregou. Daqui a pouquinho, brinde pra plateia. Aí o lugar. Rádio Agora FM, Manda Guarim. 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 Manda Guarim.